Oi, 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 oi Ah, gente, já tava à toa aqui me maquiando Vou começar a me maquiar, na verdade, né? Ah, aproveitei pra fazer uma live Com vocês, tô à toa aqui Eu pus blusa, Breno Acabei, gente, agora eu tô me arrumando Porque nós vamos dar uma saídinha, né? Porque o nosso amigo Flavinho tá aqui E ele vai tocar aqui em São Paulo Aí nós vamos lá ver Mas eu vou confessar pra você, gente Eu tô ficando num estresse pra sair Mas num estresse Porque eu acho que já chegou no meu limite de bagunça De... não é nem bagunça, não Porque as coisas ficam tudo encaixotada, entendeu? Não dá pra você achar suas coisas, suas roupas Não dá Nossa senhora, eu fico com vontade de sair, não Eu já vou até combinar com o Breno aqui, né, gente? Cara, a galera tá parecendo que tá morto ali Semana que vem Nós vamos sair não, tá, bebê? Nós vamos sair só se for pra... Pra igreja Uma coisa bem de boa Vou botar uma música Isso, põe uma música Eu tô já, não tô dando conta mais Ai, mas tá bom, né, gente? O Breno vai pôr uma música aí pra nós Vamos ver qual música que ele vai pôr Vamos ver qual que é o ritmo Que ele tá... Qual o ritmo que você tá hoje, amor? Qual que é o seu ritmo de hoje? O ritmo de hoje é sextou, né? Então sextou a gente tem que ser alguma coisa mais... A altura Agora, listen Mestas! 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 Vamos lá! Você sabe o que eu tenho que falar sobre a minha mãe? Agora, escuta! Vem comigo! Pau da mão! Vem, pai! Agora eu tenho que terminar de arrumar. Deus, pai! A altura do som! Os vizinhos tiram! Os vizinhos tiram! De cima e de baixo! E da frente! Não, o Breno é doido, gente! O Breno é doido, doido! Ai, meu Deus! Eu tô querendo fazer uma make mais! Escura! Só que eu tenho dificuldade, viu? Eu acho que sempre fica muito exagerado. Mas eu vou tentar! Minha maquiagem também tá toda numa caixa. Não, não tomou nada, né, gente? O Breno é assim, mas é natural. Tentar fazer um olho mais escuro, mas eu sempre gosto de fazer uma base um pouco mais clara primeiro. Porque... Eu acho que se não, se a gente já pega o preto de uma vez... Não fica muito bom. Pode vir aqui, ó. Técnica nenhuma, viu, gente? A gente não tem técnica de maquiar, não. A gente faz a maquiagem de qualquer jeito. Essa cor é linda. É esse marrom aqui, ó. É da Maybelline, essa make. Eu adoro. Ele é um marrom que tem uma cintilância, um brilho. Nossa, eu tenho dificuldade também de fazer sombra. Principalmente se for sombra escura. Nossa senhora. E aqui, ó, eu tô com uma ring light. Ela tá bem clara, mas ela... Escura. Calma que depois eu vou esfumar. Fica tenso, não. Algum palpite de onde a gente vai hoje? Onde o nosso amigo vai tocar? Faz tempo, viu, que a gente não vai pra uma baladinha. O Breno tá pelado, não, gente. Me assusta, não. Amor, você apareceu pelado aqui? Você tá pelado? Ué. Tá pelado, não, gente. Você ficar na expectativa aí, né, gente? Esse, né, tá pelado, não. Esponja. Lá, 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 lá... De cueca, gente, ele tá de cueca. Vocês não me assustam, não? Bem, meu bem, você não me assusta, não. Um, outro. Agora eu vou fazer um esfumado aqui. Deixa eu ver se vai prestar. Ah, peraí, gente, eu tô passando aqui, meu. Ai, não cai não, meu. Volta. Meu. Uai, gente, cadê meu pincel, meu? Ah, vai, tá aqui. Vamos esfumar. Eu vou esfumar com esse aqui, ó. Tá difícil, viu, gente? Repara, não. Eu vou pegar o meu contorno. Tá fazendo que é bem claro, mas não é muito claro, não. Eu vou esfumar com ele. Vê, você tá de cuequinha pra lá e pra cá, hein, Breno? Oi, aparecido. Eu gosto de vir até aqui, assim, ó. O Breno é aparecido, gente. Tá peladão, aqui, ó. Ó. Eu vou esfumar com o contorno mesmo. Eu não gosto de subir o preto pra cá, não, tá, gente? Porque se não, misericórdia, fica parecendo um... Banda. Pelo menos eu, né? Às vezes eu não sei. Meu olho é um pouco fundo, então eu tenho que cuidar. Vocês vão sair hoje? O que vocês vão fazer? Me conta. Me conta. Aí, ó. Assisti sério. Ô, meu Deus. Eu também queria, viu? Tem vezes que me dá um... Ainda mais agora. Agora, as roupas mais fáceis de achar são essas aqui, ó. Porque as roupas boas já eram. Vou pegar um pouquinho desse... Nossa, uma bacia de pipoca divino. Divino. E amanhã nós vamos sair também, viu? Nós estamos saídinhas esse final de semana. Amanhã nós vamos no show do rei com... Alguém aí, vai? Em casa com meu travesseiro. Maravilhosa, inclusive. É, agora eu vou pegar... Agora eu vou pegar... Aqui, ó. Cadê você, meu travesseiro? Não, o Breno espera. Eu ficar pronta pra começar a arrumar. Gente. Não, não. Agora eu vou falar um negócio aqui. Nós mulheres Que se maquiamos A gente que se maquia Olha isso aqui A preguiça que dá a lavar esse negócio aqui Pelo amor de Deus É tipo inexplicável Nossa, eu nem sei quantas vezes eu já lavei isso aqui Será, acho que foi umas três vezes só Vocês também tem preguiça? Ai, que fofo Gente, segue a relaxa aí, fofa Vocês viram que arrasa ela na novela? Eu tava assistindo, babado Rafa também arrasou Meninas lindíssimas na TV A gente fica imaginando Como que a gente fica na TV, né? Eu vi as meninas, estavam gatas demais Arrasou, relaxa aí, fofa Segue ela, é maravilhosa Vocês não lavam também não, né, gente? Esse negócio aqui, olha só eu Que não lavo Porque puta merda Preguiça da nada Nossa Que pra secar Mas eu tenho que lavar, né? Porque se não, daqui a pouco O negócio tá nem funcionando mais Tá parecendo que eu tô branca? Gente, mas eu não tô não, viu? Vou chegar pra cá É que aqui, deixa eu desligar esse negócio aqui Mas eu não vou ver nada, né, amor? Tem uma outra luz aqui, ó Mas aí eu não vou conseguir me maquiar Ó Então nós temos que ficar com a carona branca aqui Com a minha Rink Light Eu vi sim a Rafa maravilhosa Deusa Linda Arrasando As meninas deram show Eu ia ficar morrendo Jesus Cristo Não sei se eu levo o jeito que ele faz, não Nossa, Deus Morrer de verdade Deixa eu fazer um teste aqui Ó, quando eu vou passar esse negócio aqui Eu gosto de pôr a cara assim, ó Pra os pozinhos caírem no chão, tá, gente? Pra não cair aqui assim, né, gente? Então vou fazer assim Técnicas Tô ensinando pra vocês técnicas, viu? Ó Põe a cara assim pra frente Tá vendo? Essa base é maravilhosa Quem falou? Ué, essa base é boa, né? Alguém me deu, viu? Arrasou quem me deu Pronto Só o cantinho mais escuro Olha o meu chará barbosa Gente, minha cara não tá branca, não, gente É por causa da luz Eu vou desligar aqui de novo Ó Não tá É que essa luz aqui Eu tô perdendo o controlinho dela Ela tem um controlinho Que dá pra colocar a luz mais amarela Tá na luz branca, entendeu? Mas minha cara não tá branca, não É a luz Repara, não Bom, agora Tem uma parte que se chama luta Que é Delineado Ai, Deus Eu não tô magra não, viu, gente? Vocês estão falando que eu tô magra? Eu pesei? Mô Eu não engordei? Eu engordei 2 quilos Inclusive Tô pesando Quanto que foi? 60, amor? 60 quilos Vocês estão achando que eu tô magra? Cala a boca Essa... O que que eu ia falar, gente? Esqueci Esqueci Agora é o delineado Bom, quando é assim Que é difícil fazer delineado Não tô magra, gente Não tô magra Vamos parar o assunto Meu rosto sempre foi chupado, tá? Muita gente paga pra ter o rosto chupado Meu veio de nascença Bom, né? Economizei já Porque senão eu ia pagar também É... Aqui, ó Eu gosto de fazer com caneta Eu tenho até vários aqui Mas é uma luta sempre É uma luta É uma luta sempre Então, eu gosto mais de caneta Aqui, ó Eu deito ele aqui E eu gosto de fazer bem fininho aqui, ó Aqui, a gente não pode puxar o olho, viu? Senão ficou horrível Ó, deita a caneta Que aí ele já fica retinho Viu, ó Dá pra deitar aqueles outros pincéis também Hoje eu não quero fazer um... Gatão não, entendeu? Quero fazer só um delineadinho mesmo Aqui, ó A mesma coisa lá de cá Essa parte aqui você pode até dar uma puxadinha Mas se você for puxar o gatinho Eu não aconselho, não E eu tô enxergando o total de zero nadas aqui Meu Deus do céu Peraí Essa caneta aqui tá acabando Então eu tenho que comprar outra Peraí, gente Precisei olhar no espelho aqui em cima Pra garantir, né? Que pelo amor de Deus Peraí, querida Pronto Uma coisa que dá pra fazer também Que é legal É você pegar o pincelzinho do... Se você quiser um delineado mais forte um pouquinho Você pode pegar o pincel que você usa Tipo na sobrancelha Aquele chanfradinho bem fininho E passar por cima Tipo esfumando o seu delineado Fica incrível, tá? Mas eu sei, gente A gente apanha nesse negócio aqui, né? Moço Isso aqui, quando borra Tem que lavar a cara toda Porque Ninguém é obrigado Eu entendo vocês Agora, hoje eu vou colocar um cílio Minha cola tá cavando Isso aqui é uma coisa do demo Que inventaram Mas é necessário Ai, meu pai do céu Ai, ó Eita Tem gente que faz depois que Ó Eu peguei em cima do... Tem gente que faz depois do... Do rímel Eu já tentei, gente Como é que a pessoa consegue Fazer em cima do rímel Eu pensei que era abridor de cerveja Meu Deus Morri Amei Mas não é Não é não Então, enquanto... Ah, deixa eu passar uma camadinha de rímel aqui Ai, senhor Hoje eu vou tomar um negocinho Eu tô ficando meio estressada com a reforma, gente Não vou mentir, não Nossa senhora Tá, tô dando uma estressadinha E eu tô de TPM ainda Ai, você já sabe Ai, junta o ódio com a raiva Com o estresse Com a roupa tudo bagunçado Você tem compromisso Tem uma roupa legal Que tá disponível Você não sabe onde estão essas coisas Complicado, né, mas É por um meio maior Mas a gente estressa, viu Então, já Vou avisando você que vai fazer reforma Prepara-se ao psicológico Porque não vai ser fácil Vai ser babado Mas tudo que a gente... Isso é normal, né, gente Tudo que a gente quer na vida A gente tem que fazer um sacrifício Já repararam? Tudo que a gente vai conquistar Nunca é fácil Sempre a gente tem que fazer um sacrifício De alguma coisa E dessa vez o sacrifício é de morar aqui na bagunça De não achar minhas roupas Agora vamos fazer Enquanto seca aqui um pouquinho Meu delineado Meu horrível Olhar de tepê Meu cão E olha que eu não sou das mais bravas, viu Não sou Mas Também não sou sonsa, não Então Tem hora que eu estresse Eu tenho muito sono na TPM Gente, nossa Eu tenho sono demais Sabe o que é aquilo? Demais Demais Eu tô usando aqui o mesmo Negócio que eu usei pra Laca M&M Twicks É esse o bonde Pra esfumar meu olho, entendeu? Que é esse aqui, ó Vou passar um pouquinho aqui Aqui tá tão branca essa luz Que não dá nem pra ver Mas eu não posso passar mais não Senão eu vou pegar um palhaço aqui Ó Vou passar esse rosinho aqui Depois eu mostro numa outra luz Normalmente não Opa Nossa vida Já tá Ali tá rosa, viu Misericórdia É um perigo esses negócios de luz, né gente? Tô pensando aqui Nossa senhora É um perigo Aqui tá parecendo que a luz tá branca Eu olhei ali no espelho Tem que tomar cuidado Então a gente sai igual um contato na festa Misericórdia Tô boba Ó Um pouquinho de pó Eu não gosto de tolar minha cara com muito pó, não Porque Ó a minha sobrancinha Porque Eu acho que dá um anúncio lá Mas aqui eu tenho que passar Porque Misericórdia Minha bochecha ficou muito rosa aqui Deixa eu desligar aqui pra eu ver Ah não, tá de boa Tá de boa Não, gente Quem nunca, né? Já tirou uma fotinho com flecha E ficou Parecendo um Gasparzinho Acontece Por isso que a gente tem que tomar cuidado Porque ninguém merece sair Aí o que acontece As amigas vão lá e postam a foto Posta a sua foto E você tá com Uh Horrível 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 Que amigo quer saber não, gente Quem é amigo mesmo Os amigos mesmo Posta a foto sem te consultar Eles tão Cagando Aqui, ó Agora eu vou pegar esse aqui Cadê? Essa é a nossa Porra, que essa bagunça Ele sessora Tá vendo? Agora eu vou ter que olhar Ali em cima, gente Repara, meu Porque senão Vai dar errado Momento de concentração Olha a diferença que dá Viu? Eu vou passar aqui Um pouquinho Mas eu vou esfumar Pra quando a gente fica, né? Aqui eu tenho a engosta, ó Pra dar um Isso é truque, tá? Isso aqui Eu vou esfumar ainda Fica calma, gente Aqui, ó Passar o Contorno Que você vai fazer Você passa ele aqui, ó Esse é truque É esse aqui Da Maybelline, ó Já falei Que o meu celular Nunca Foca Mas aqui é truque, ó Agora deixa eu esfumar Mais isso que eu esqueço Aqui, ó Aqui, ó Pronto Quem é esse? Meu cabelo Fica de boa Aqui, agora Este Agora o iluminador Agora o iluminador Pode passar aqui Também acentua Também acentua Aqui, ó Então, é Como é que chama? É Contorno Aqui Iluminador Topíssimo Aqui, peraí No narizinho Assim também, ó Bem levinho Aqui Um pouquinho Um pouquinho aqui, tá? Você quer destacar o maxilar? Quase ninguém passa Não exagera, não Mas vou passar um pouquinho Aqui, ó Isso tudo é truque Um pouquinho Queixo Gente brilhosa, né, gente? A gente gosta de brigar Agora Peraí Vou querer achar Um menorzinho aqui Eu tava bom Eu não tava achando nada Achei Aqui, ó E esse aqui Eu vou passar aqui Na sobrancelha Ó Ó, pagodinho Ai, gente Vocês gostam de sorriso Maravilha Meu Deus Você já tá com o rosto Você assustou, mano Sim Tô pronto Ah, pegou a qualidade, né, ó Ai, inveja Ai, amor Ai, gente As coisas que eu tenho que aguentar Não é pouca, não Vou só dar um grauzinho aqui, ó Que eu fiz alguma coisa aqui Com Pronto Agora eu vou colar meu cílio Que é outra guerra Aqui, ó Vamos lá, gente Deixa eu achar minha cola Primeiro Aqui Quais, eles já passam, não? Peraí Moça, sabe onde tem uma pinça? Uma pinça? Fácil? Eu tinha uma aqui, mas é tanta bagunça, né, meu? Tá difícil Peraí, tá, gente Tá difícil Eu preciso de uma pinça Eu não sei colar cílio sem pinça, tá? Quer dizer, até sei Mas é maior a ruta Não tem uma coisa Aqui Vai ser aqui, ó Não Mas é só que é só a solução Seus problemas Ah, meu Deus Pega nós, moleque Pega a pinça, esconde Peraí Ih Ih Deus, pai Socorro Aqui, ó Vou colocar um cilhão daqueles bem Que eu tô indo pra balada mesmo Então eu quero um cílio bem Bem exagerado Não tem problema não É, eu sou super bem organizada, viu? Esse aqui, deixa eu ver Olha aqui Esse aqui, esse aqui Então, vamos lá Aqui, ó Vocês também usam Ó, minha cola tá sequinha Vocês também usam o cílio mais de mil vezes? Ou vocês só usam uma vez e jogam fora? Porque eu, amor Eu vou usando Quando eu gosto do cílio Eu vou guardo ele no pedestal Eu vou usando ele dez vezes Só tira a colinha Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que eu limpo o cílio Ó, tem um Se você quiser ficar Se tem alguém Se quer não me falar Eu te entendo Aqui, ó Vamos lá, gente A guerra, vamos lá Eu tô sofrendo Ó A dica é a seguinte Pra quem não tem muita habilidade Foi assim que eu aprendi Sempre começa colocando com uma Uma pinça, tá, gente? Não, sem pinça é muito difícil Muito difícil Ó Com a pinça Você vai pegar o seu cílio Segurar no meio dele Ó, no meio Aí você vai medir o meio do seu olho Que é mais fácil Que é pegar Minha cola já tá seca, gente Não precisa de eu esperar secar, não Ela tá super seca Super Ó, eu vou Ai meu Deus Será que eu consigo fazer aqui? Eu tenho que fazer minhas pernas Medir o meio do olho Colocou Depois você vai vir com a mesma pinça Segurar a beiradinha aqui, ó E colar ela lá atrás, ó A mesma coisa com o outro Com a parte de dentro Segura aqui E cola lá atrás Peraí, deixa eu ver aqui Pertinho do espinho Ó Viu? É o único jeito que eu consigo colocar Viu que esse cílio é bem drag? Eu falei, né? Isso é bem performance Mas eu tô indo pra balada Então não tem problema Então vamos colocar o outro Se a minha cola tivesse nova Eu precisava esperar Mas como ela não tá Eu posso passar e colar Aqui, ó Porque ela tá dura, gente Nem tem cola aqui direito Eu tenho que tomar vergonha na cara Comprar outra Ai, Senhor Mas como pra colocar onde, né? Não tem armário Não tem a penteadeira ainda Esse é grande Viu? Mas eu gosto Tem vez que eu vou só exagerada Eu gosto Não tem problema, não Ó Tá custando achar um pouquinho de cola aqui Vamos, querida Aqui, agora deu Tem problema a gente ser exagerada, né? Mas tá bom Aqui, ó Mesma coisa Tem muita cola aqui Segura no meio Mede aqui o meio do seu olho E encostou Encosta Segura a pontinha Encosta lá atrás Ó Bem rente ao cílio, viu, gente? Segura a outra pontinha Encosta lá atrás Assim Não é super bondre, não De Deus, Pai Aqui, ó Bom, né? Os cílios mudam tudo, gente Ó Ficou um glamour Mas esse assim Eu gosto de usar mais Quando o olho tá mais escuro Porque ele é bem pesadão mesmo Aí agora Pra complementar Eu vou pegar esse aqui Que é um cílio Vocês viram que eu... Um cílio não, um rímel Se não for pra sair com cílio desse, amor Nem vou pra balada Fica aqui em casa deitada Sem cílio Tira a maquiagem Passo um hidratante De duro Ó É, vocês viram que eu já ensinei um truco pra vocês Primeiro passar um rímel Sem Ser a prova d'água Pra depois Passar uma prova d'água Porque aí depois é mais fácil de tirar Porque senão, gente Vocês vão ficar Esses rímel A prova d'água hoje Não é a prova só de água, não A prova de tudo A prova de removedor A prova de Óleo A prova de tudo Óleo Quem que é essa boneca? Pronto Pronto Agora uma outra coisa Só pra fechar Antes de passar o batom, tá? O batom Não sei qual que eu vou passar ainda não Vou comer a roupa primeiro Pra não sujar a roupa Mas uma coisa que eu gosto de fazer É cadê? Vamos achar aqui Que eles não Aqui, ó Você mesmo Vem lá Aqui, ó Depois que eu Quem que é essa boneca aqui? Eu piscando assim, ó Dá até um vento aqui no pessoal Maravilhosa Aqui eu gosto de pegar o preto Fechar o olho aqui, ó E passar aqui Pra esconder os branquinhos Que sobrar da cola, tá? Vocês não esquecem disso, não Ó Só aqui na raizinha do cílio Passa nos dois Quem é essa pessoa? Agora, gente Infelizmente Eu vou ter que desligar a live Porque eu tenho que me arrumar Antes que o Breno me mata Olha o olhão, né? Ó Vou passar o batom Ainda não sei a cor que eu vou passar Vou botar minha roupa Terminar de me arrumar Vocês gostaram? Vocês viram? Todo mundo dá conta de fazer maquiagem, né? Porque se eu dou conta Vocês também dão conta Que a gente aqui A gente sabe que a gente não sabe Fazer maquiagem, né? A gente não tem técnicas de maquiagem É tudo no improviso Mas aí, ó Espero que vocês tenham gostado Ó Arra! Sujou aqui, gente Tem que ter paciência Tem que ter paciência Cadê? Ô raiva sua Aqui, ó Eu tenho uma raiva Quando isso acontece Vocês não ficam raiva, não? Nossa, eu fico Aqui, ó Peraí Eu tiro assim, tá? Vocês não reparem Pronto Agora eu posso ir Ó Beijo Vou terminar de me arrumar Depois vou passar um batonzinho E aí eu mostro pra vocês nos stories, tá? A roupa Maquiagem completa Tudo, 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 ó Beijo, 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 beijo E aí E aí E aí